Música Olá, estamos no ar com mais um Câmara Informa. Hoje aqui direto da Câmara de Vereadores, onde você vai conferir todos os detalhes da Comenda Líder Comunitário 2013. A homenagem aconteceu na noite desta terça-feira e foram homenageadas 17 pessoas que se dedicaram pela luta por melhorias em sua comunidade. Eu me sinto muito honrado por um trabalho que a gente desenvolveu há uns tempos atrás, quando a gente participou do Conselho Comunitário da Igreja, participamos por quatro mandatos da Associação de Morador. E o que a gente tem é que agradecer por eles terem lembrado desse serviço que a gente prestou, não para mim, mas para toda a comunidade e a região onde eu moro, que é o bairro São Roque. Muito feliz, com muita honra, todo um dia que eu, pelo tanto assim que eu acho que eu fiz pelo bairro Interlagos, eu acho que foi, estou muito feliz, uma honra muito grande para mim. A Comenda Líder Comunitário foi criada no ano de 2007 pelo vereador Adair Otaviano. Nós tivemos a ideia de criar a Comenda Líder Comunitário, uma vez que nós já passamos também, nós já fomos líder comunitário, presidente de associação, e nunca vimos nem o executivo nem o legislativo valorizar o presidente comunitário. Criamos com a intenção de valorizar aquela pessoa que trabalha em prol da sociedade sem pensar em ganho nenhum, porque não tem salário e faz, é porque quer melhorar a nossa sociedade, o seu bairro. Então, daí surgiu a ideia e a minha homenageada de hoje é a Alcina, Alcina Francisca, uma líder comunitária também, na época, presidente do bairro Jardinópolis, que fez muito por aquela região. Então, a Comenda de hoje visa cada vereador valorizar um presidente comunitário, valorizar um líder comunitário. Para mim é um reconhecimento de um trabalho de muito esforço, eu falo assim que para estar presidente da associação é preciso gostar muito, e eu gosto muito. Então, eu fiquei satisfeita quando recebi o convite, e eu agradeço muito as pessoas que junto comigo, compõem o conselho comunitário, a minha família que me apoia, que se não tivesse apoio deles eu não conseguiria, e os moradores do bairro, por terem acreditado. O que a gente está trabalhando em prol da comunidade é muito bom, está ajudando as pessoas mais carentes. A gente fez pouco, mas ainda quer fazer mais ainda. Mas o trabalho social está ajudando as pessoas carentes, que é o que mais necessitam. A noite, que destacou o trabalho de cidadãos que dão exemplo em suas comunidades, contou ainda com uma atração musical que abrilhantou o evento. Acredite, é hora de vencer, nossos sonhos a gente é que constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. É campeão, vencedor, Deus asas, passe o voo. Termina aqui mais um Câmara Informa. Lembrando que você pode acessar a lista completa de homenageados no nosso portal. O endereço é camaradiv.mg.gov.br Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto